Encontros com Saint-Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno. Encontros com Saint-Germain. Ofrecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Oi, gente. Estamos aqui ao vivo, Rádio Mundial. Obrigada, Tomás. Fala um oi aí. Oi. Bom programa, Tomás. Bom programa. Bom programa. Bom programa. É que bom programa, gente. Encontros com Saint-Germain. Não, não, tá ótimo. Eu quero o lobo hoje. Tá aparecendo o lobo? O lobo na pele. Encontrimento Fraternidade Pax Universal. Entidade Metafísica e Livraria Exotérica. Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléodio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Estamos num momento muito especial, nos preparando para um mega eclipse que vai estar acontecendo na madrugada de domingo para segunda-feira. Então, fica ligado que hoje o programa é super especial, com muitas, muitas novidades para você. Vamos às frases, né, Bueno? Não, nós vamos primeiro aos ensinamentos de Paramahansa Yogananda. Exatamente, são as frases. Esse ser de luz aqui é um estudo, não é as frases. Aqui é um estudo, porque é praticamente um livro, onde ele coloca todos os conceitos a respeito da sua meditação e de como ele chegou à sua iluminação. Então, Paramahansa Yogananda, esse ser de luz que veio de lá do oriente para o ocidente e trouxe para nós aqui o yoga, ele dá sempre um capítulo para a gente com seus pensamentos de estudo. E esse mês nós estamos fazendo o capítulo do Os Hábitos. E hoje ele fala o seguinte na sua lição. Um mau hábito pode ser rapidamente modificado. Um hábito é o resultado da concentração da mente. Você tem pensado de uma certa forma, para formar um novo e bom hábito, basta concentrar-se na direção oposta. Outro ser maravilhoso que nós seguimos também, e esse tem seus pensamentos filosóficos e levou seu país à liberdade, à independência, através da filosofia da não violência, é Mahatma Gandhi. E na lição de hoje, ele nos fala o seguinte, nós ganhamos justiça mais rápido se fizermos a justiça à parte contrária também. Às vezes a gente esquece disso, que a gente pensa só na nossa justiça, sem pensar na parte oposta. E os nossos irmãos índios norte-americanos, esses sim, através dos seus provérbios, da sua sabedoria e das suas frases, na lição de hoje, fala o seguinte. A paz chega aos corações dos homens, quando eles percebem a sua unidade com o universo. Quando eles percebem que ele está realmente em todo lado, então ele está dentro de cada um de nós. Alcineco. Maravilha, adorei. Bom, primeiro eu quero convidar vocês a estarem com a gente na Pax, nesse domingo, dia 20 de janeiro. A partir das 9 horas da manhã, vai começar mais cedo o ritual especial da prosperidade, com o banho de ouro, com a nossa querida Eliana Lara. Nas bênçãos do Arcanjo Miguel, a sua equipe de anjos de santos, e cada pessoa vai receber a energia da Nossa Senhora Aparecida, protegendo e dando toda a força de amor incondicional. E Alcineco Miguel, com a sua espada de luz, abre os caminhos para 2019. É um ritual que lota, eu gostaria realmente de convocar vocês que sentirem o chamado a estarem lá com a gente. O ritual geralmente começa às 10 da manhã, mas amanhã vai começar às 9, para quem quiser chegar mais cedo, para dar tempo de atender todo mundo, cada pessoa vai ser consagrada individualmente com o banho de ouro. É imperdível. Então, a Eliana Lara já está na Pax agora, à tarde, preparando todo o salão e fazendo todas as invocações, para que as pessoas que lá estiverem realmente recebam todas as bênçãos. Então, amanhã, domingo, 20 de janeiro de 2019, a partir das 9 da manhã, o especial ritual da prosperidade, com o banho de ouro, com a nossa querida Eliana Lara. Você recebe um kit, o custo é R$ 35, você começa o ritual na Pax e termina quinta-feira na sua casa. Depois, tem várias velas para você acender na sua casa, de segunda-feira até quinta, que é para você continuar o ritual e está aí iniciando esse ano maravilhoso, na energia da força das bênçãos do bem ao arcanjo Miguel e da Nossa Senhora Aparecida, tá? Então, esteja com a gente amanhã na Pax. Agora, eu quero falar um pouquinho do Eclipse, antes de falar da programação da Pax. Daqui a pouco eu volto aqui, né? Nós abrimos a Pax na quinta-feira passada, então, feliz ano novo novamente a todos vocês, da família Pax, da família Rádio Mundial. E nós teremos uma conjunção planetária muito forte da madrugada de domingo para segunda-feira. Nós tivemos o maior eclipse do século, que aconteceu o ano passado, no dia 27 de julho, que mudou muito a vida das pessoas. Todas as pessoas encarnadas, mudanças drásticas na vida de todos. E nós tivemos... Até piscou a luz aqui, ó, você viu? E continua. E nós... O que está acontecendo? Estava assim antes? Não. Estou mais... Não, né? A galera já chegou. É assim mesmo. Na minha casa também. Ela acende luz, aparece um monte de coisa, enfim. Voltando aqui à energia do Eclipse, a irradiação é muito intensa. Nós tivemos um Eclipse parcial do Sol no último dia 5 de janeiro. E aí, agora, na madrugada de 20 para 21 de janeiro, que é agora, de amanhã à noite até a segunda-feira, teremos esse Eclipse total da Lua. A Lua rege o corpo emocional, a Lua rege as águas, a Lua rege a força do nosso planeta, porque é o satélite da Mãe Terra. Então, vai estar uma força muito forte. Os Eclipses, geralmente, têm a duração de 2 a 6 minutos. Esse Eclipse vai durar 1 hora e 2 minutos. Isso quer dizer que vão haver mudanças muito, muito, muito fortes. A nível de maré subindo, descendo, esses probleminhas, infelizmente, que acontecem de terremoto e etc., mudanças na Mãe Natureza. O que a gente vai fazer? Vai acontecer às 1h30 da manhã, da 1h30 às 3h30 da manhã. Daqui a pouco eu queria pedir para o Bueno falar mais, não é isso? Esse é o horário? Na verdade, o horário nosso é o horário de verão. Então, ele vai começar por volta, mais ou menos, de meia-noite e 15, meia-noite e 20, mais ou menos. Depois, o seu ápice, na verdade, ele vai estar concluso por volta, mais ou menos, das 3h15 até umas 3h20, mais ou menos. Que é quando ele vai ficar totalmente preenchido. Ele vai dar para ver totalmente no hemisfério sul, a América do Sul inteira, o Brasil, em todas as partes do Brasil. Mas o teor, como você bem lembrou, ele tem muito a ver com o último eclipse daquele que a gente passou ainda em Monte Chasta, dois anos atrás. E esse é um momento de muita gratidão para todos nós que estamos aqui no planeta Terra, porque todos os que estão e vão presenciar isso, ou viver isso, ou sentir isso, mesmo aqueles que estarão dormindo, porque será de domingo para segunda-feira, e segunda-feira é um dia de trabalho, estarão recebendo as energias de graça por todo o seu trabalho de cumpritude a respeito de toda a nossa comunidade planetária. Porque nós temos que entender que hoje nós não somos apenas só a parte individual. Nós fazemos parte de um grande universo, e de mais universos e do cosmos, levando em consideração todas as galáxias que existem, a nossa galáxia, o nosso sistema solar, a própria Lua em si como satélite da Terra, e todos os reinos que aqui compõem esse maravilhoso planeta escola que todos nós vivemos através do Espírito Gaia. Então, é um momento de gratidão que nós temos que render. E lembre-se que as suas intenções, que as suas aspirações, os seus pensamentos, assim como os seus sentimentos, fazem parte para a criação dessa nova realidade que todos nós esperávamos por muitos e muitos anos. Outro eclipse igual esse só irá acontecer em 2022, em maio de 2022. Então, vamos nos preparar. Muitas pessoas falam a respeito da Lua de Sangue, a Lua Vermelha, mas ela tem muita responsabilidade com as coisas boas, não com as coisas más e ruins. Aqueles que propagam um tremendo cataclisma ou coisas ruins, não estão preparadas para viver esse momento único que o planeta todo vai viver. É um momento de ascensionar o Espírito Gaia para uma elevação de um patamar mais evoluído. Nós temos que estar preparados para as novas realizações e manifestações que irão vir sempre para o nosso melhor, seja ele tecnológico, cientificamente falando, ou seja, espiritualmente falando, dentro de uma religiosidade. Porque isso vem a nós o vosso reino, como disse Jesus, e que existem vários reinos na morada do meu Pai. Pois é, eu quero agradecer realmente o Espírito da Mãe Terra, o Espírito Gaia, e Gaia no reino animal e todos os seres. E essa Lua cheia que vai entrar aqui na madrugada de segunda para terça-feira, 20 a 21 de janeiro de 2019, a NASA soltou um comunicado que é a Lua do Lobo. Então, hoje estamos... Foi coincidência, enfim, mas estamos uniformizados por vários motivos, reverenciando o clã dos lobos, e agradecendo por todas as bênçãos ao longo de todos esses anos aqui na Mãe Terra. Bom, voltando à energia do Eclipse, eu quero dizer que nós tivemos uma canalização do bem amado Metatron, que está disponível no nosso Face, Pax Carmen Balesteiro, falando justamente sobre essa energia da entrada da irradiação do Eclipse. Eclipse quer dizer penumbra, quer dizer sombra. E é justamente nesse momento que o plano espiritual aproveita para trazer uma dispensação crística, uma energia de grande bênção, de fortalecimento. Então, para quem... É o momento da colheita. São Germain já tem falado sobre isso, né? Quem planta abacaxi não vai colher flor, certo? Se você planta fruta, você vai colher fruta. E a gente está no momento de escolha. Estamos num momento de transparência, estamos num momento de verdade, estamos num momento de compromisso com a nossa essência, com a nossa força, com a nossa luz e com a nossa alma. Então, todas essas energias vão estar sendo alinhadas a nível planetário e vai estar muito, muito, muito forte mesmo. Se você quiser ficar acordado para reverenciar essa energia do Eclipse, faça a grande invocação, o Pai Nosso, a Ave Maria, olhe para o céu para ver o Eclipse, mas com certeza os meios de comunicação vão estar documentando e registrando esse momento. Mas o mais importante é que mesmo as pessoas que não acreditam em nada vão receber as bênçãos de graça e milagres. Então, vamos nos preparar para receber aquilo que nós plantamos nessa ou em outras encarnações. Lembrando que a vida, ela é o reflexo daquilo que nós nos colocamos e projetamos através das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Se as coisas não estão legais, é porque de alguma forma nós criamos aquela situação, ou agora ou em outras vidas. Então, se a gente mudar já para estar sintonizado só no bem e só fazer o bem, então todas essas irradiações e graças vão estar voltando para cada um de nós, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a programação da Pax nessa semana. Então, amanhã, domingo, 20 de janeiro, o imperdível, o ritual da prosperidade com banho de ouro com a nossa querida Helena Lara a partir das 9 horas da manhã. Quem quiser chegar às 10, chega às 10 e 15, 10 e meia, mas eu vou te falar que vai estar lotado. Vão quase 300 pessoas, às vezes mais. É uma loucura realmente de gente, porque ela faz a consagração individual e é muito, muito, muito forte. Esperamos vocês lá. Aí a Pax fecha segunda e terça. Quarta-feira, dia 23, tem energização às 10 da manhã, depois a novena para curar relacionamentos, energização às 14 horas. Quinta-feira tem a meditação pela paz e cura na Mãe Terra, que é a base do nosso trabalho há 38 anos, às 15 horas comigo. Sexta-feira, feriado, a Pax está fechada, mas no sábado, dia 26, logo depois da energização, nós vamos celebrar o bem-amado Mestre Larion, que é o protetor da cidade de São Paulo. Ele que foi o apóstolo Paulo, que é o raio verde da cura. Cura do corpo físico, do corpo mental e do corpo emocional, porque muitas pessoas estão literalmente pirando na cabeça porque ficam pensando demais ou criando ilusões que não existem no mundo tridimensional. Como diz John Lennon, numa das suas sábias frases, o mundo é o que acontece agora na sua frente, enquanto a tua cabeça está fazendo outros planos. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo agora, já. Só existe o agora. Então, estaremos celebrando a cidade de São Paulo, que completa 475 anos. Em seguida, o ritual Arunachala, Muruga, Ganesha, Krishna, com distribuição do Vibhuti, do Templo de Lácteo, lá na Índia. Comigo, com a Sloane e com a Valkyria. Em seguida, a nossa querida Jane Ribeiro vai fazer a vivência da Árvore da Vida e o Corpo Humano. E depois teremos uma vivência de autocura, com o mantra da bem-amada Mãe Coen, com a nossa querida Valkyria Lacerda. Tudo isso é um quilo de alimento. Você chega às 9h30 da manhã e fica até às 5h da tarde, no próximo sábado, dia 26. Agora, se você quiser fazer um curso profissionalizante, um curso maravilhoso, com a nossa querida Helene Abiasi. Ela é francesa, nasceu em Paris e mora em Portugal. Vem a Pax há 14 anos compartilhar a sua luz, a sua experiência, o seu conhecimento. Hoje estava lotado o curso que ela estava compartilhando. E o final de semana que vem é a Cura pelo Coração, a terapia multidimensional. Ela tem um livro com o mesmo nome. E eu realmente convido vocês a darem uma olhadinha no nosso Face, Pax, carne e balesteiro, com todas as informações. E se inscreva nesse curso se você sentir o chamado. Ele vai acontecer durante dois dias, 26 e 27 de janeiro, o outro final de semana. Você recebe a apostila e certificado. Ele é bem completo. Você vai saber como curar através da luz do coração, iniciações, a chama violeta, os seres de óleo, a todos os seres da tarde branco universal, enfim. Tem toda uma conotação, toda uma irradiação, tá bom? É muita coisa para a gente estar compartilhando. Eu agradeço a vocês por estarem com a gente aqui na nossa sintonia. Lembrando que nós temos vários profissionais que atendem gratuitamente, atendem também cobrando, enfim, você entra lá no nosso portal, pax.org.br, para que você possa ver exatamente tudo o que nós oferecemos. A Pax oferece 26 atividades gratuitas, um quilo de alimento, de quarta a sábado. Não tem lugar nenhum no mundo que oferece tantas opções para que cada um encontre o seu caminho, porque assim é a vontade do bem-amado Mestre Sanger Men, a quem eu agradeço, honro e mais uma vez reverencio por tudo aquilo que nós temos recebido nos longos desses 38 anos. A Pax tem uma única sede na Brasleme há 28 anos. Durante 10 anos, as orações e os trabalhos foram na nossa casa pessoal e agora são lá embaixo, na Brasleme. A gente mora lá no bairro, então fica toda a energia próxima. Eu aguardo vocês, então, para compartilhar conosco este novo tempo. Prepare-se para o eclipse. Como o Bueno mencionou, não pensa em energia negativa, pensa só na energia da luz e lembre-se que nós somos co-criadores da nossa realidade. Mais uma vez, eu agradeço ao plano dos lobos, Gaia e a todos os seres de luz e a todas as energias maiores que fazem parte de nossas vidas tridimensionais e das nossas vidas angélicas e todas as irradiações do cosmos. Gratidão. Lembrando a todos que nós, através das nossas atividades gratuitas, nós sempre pedimos roupas, alimentos, produtos de limpeza, higiene, brinquedos e sempre um quilo de alimento. Porque nós ajudamos o abrigo São Germain, que fica ali na rua São Francisco de Assis, 783, na Vila Guedes. O Lar das Crianças Frei Leopoldo, que é o orfanato, na rua Leda Maria, número 140, no Jardim Tremembé. O Grupo Espírita Esperança, que também é de crianças, ali na rua Moisés Marques, 11 e 23, na Vila de Canduva. A Associação das Damas de Caridade São Vicente de Paulo, que fica ali na rua Vitor Airosa, 259, na Ponte Pequena. E o Lar Infância Nice, da rua Dentista Barreto, 978, na Vila Carrão. Então, todas as nossas atividades gratuitas, nós pedimos que vocês levem, contribuam com essas coisas que eu acabei de falar, que são produtos de limpeza, higiene, roupas, alimentos e brinquedos, para que nós possamos auxiliar. A Fraternidade Parques Universal fica ali na Avenida Brasleme, 1373, ali, logo depois da Ponte da Casa Verde, é a continuação. Você vai ver a plaquinha ali, Retorno, Jardim São Bento, você já vira a próxima esquina, do lado direito seu, a Casa Violeta, da nossa Chama Violeta. O nosso telefone é o 22362726, o 22568002, e o 22360244. Como a Carmen já falou, o nosso portal é o www.pax.org.br, para qualquer tipo de comunicação, via e-mail é o www.pax.org.br. Então, nós gostaríamos também de dizer que o nosso programa é reprisado todas as segundas-feiras, a partir das 23h30. Quero aproveitar e mandar um abraço também ao Sérgio, que é o comunicador aqui da Rádio Mundial, que faz a parte da madrugada, ele entra à meia-noite e vai até às 6h da manhã, e que está sempre conosco lá na Parques, através das nossas vivências. Um abraço, Sérgio, e obrigado pela sua presença. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa Encontros com Sérgio Emem, o plano espiritual já se encontra aqui presente, e nós vamos para a oração final. Eu sou, eu sou a imortal autoridade ardente da chama violeta, consumidora do coração do grande silêncio, que liberta o universo de toda a discórdia. Eu sou, eu sou, mergulhado na chama violeta consumidora de minha presença e do templo violeta de Sérgio Emem. Eu sou, eu sou, envolvido no manto de chama violeta de Sérgio Emem, que é o poder do grande silêncio e que me dá o mestrado e o controle de toda a condição, por toda a parte e para sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Amados filhos, no redirecionamento de um novo ciclo que através do eclipse possais reencontrar o caminho rumo à vossa maestria e ascensão. A iluminação vos pertence, é momento de conduzir vossas novas energias e pensamentos para que assim possais fortalecer os vínculos que sustentam a vossa nova realidade para que todos os reinos possam obedecer as leis universais estarem cada vez mais próximos da chama que consolida a luz da verdade em ação. A força da simplicidade e a irradiação de vossa fé são as únicas chaves para que possais assim professar através do amor incondicional a vossa chama de misericórdia e na energia da transmutação reencontrareis o caminho rumo à unidade para que todos os seres potencializem a força do respeito mútuo através da energia maior que consagra todos os reinos rumo à nova diretriz de uma nova vitória sobre todo o planeta Terra. A raça humana, bem como todos os reinos mineral, vegetal, animal, e ominal celebram a vida a cada alvarecer. As irradiações de todos os solstícios e equinócios de todos os eclipses trazem à tona a verdadeira chama da intervenção crística a força que traz a luz do amor incondicional e do amor compassivo da misericórdia e de um novo tempo da irradiação que mais uma vez reafirma a consciência da unidade para que com respeito aos valores humanos e integridade todos os seres despertem e sejam a força que revela a onipotência maior da própria luz. A força da sabedoria é a chama do vosso poder. O propósito em servir a vossa alma é a vossa única tônica neste único tempo de transformações. Que a partir do ano de 2019 possais professar a vossa fé redirecionando vossas novas escolhas e pensamentos e reafirmando o compromisso único com a vossa ressurreição. Ressurreição do passado e ressurreição do infinito. Energias que mais uma vez fortalecem o caminho da unidade e radiações que permeiam através do princípio universal toda a chama da força do livre-arbítrio para que todos os seres possam reobedecer as leis críticas de Deus Pai e Mãe. Visualizeis a vossa frente para a Terra na chama verde da cura dourada numa nova consciência para a transmutação e branco da ascensão. O eclipse de 20 de janeiro de 2019 traz à tona o momento da celebração do milagre da renovação. A chama da colheita e a força que professa o livre-arbítrio energias que mais uma vez celebram a energia do amor incondicional e a verdadeira chama multidimensional que mais uma vez reorienta a humanidade a servir a plataforma da pureza e da devoção a chama que centraliza o amor compassivo e a chama da ressurreição do limite da dor e do sofrimento para que todos os reinos professem a própria fé. Visualizeis todo o inconsciente coletivo de todos os líderes governamentais do Brasil mesmo no milênio e de toda a vossa bem amada Mãe Terra transpassados no poder da chama violeta para que todos os seres elevem a consciência e celebrem a energia da ressurreição que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome e no poder da bem de todos os seres se ativarmos aos chápras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho da unidade rumo a vossa própria força da certeza crítica da união de vossas formas evolucionais rumo a vossa própria chama de maestria abundância plenitude e saúde totalmente renovada através de vossos corpos que possais colocar a vossa mão direita por vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome e no poder da prensa do pai filho e espírito santo em vós para que na luz da fé e da determinação da sabedoria e da iluminação discernimento e consciência e da luz do amor incondicional todos os reinos rendam graças à vida e professem a chama da sapiência através do poder que mais uma vez consagra todos os reinos que redirecionados almejam servir as irradiações consolidadas através da força da autocura e da energia do coração de luz amados filhos que durante o eclipse possais orar ou adormecer as vossas escolhas não implicam no resultado de vossas realidades vossas realidades são as irradiações nos reflexos de vossas intenções pensamentos e orações que possais consolidar a vossa luz em ação a cristianidade da vossa consciência e da vossa essência e fortalecer o caminho do amor incondicional para que todos os seres despertem e reencontrem o caminho da manifestação que nesse momento de luz possais ser a força da vossa própria verdade e da vossa maestria na glória excelsa de Deus pai e mãe retiramos neste momento membros da grande conversal derramando paz e paz amor e harmonia e que na chama crítica do amor e da vossa própria força de autocura possais fortalecer o caminho da plenitude em nome da paz amor e luz eu sou o São Germão obrigada gente estamos aqui ao vivo ainda olha feliz eclipse para todos nós na luz do amor da paz e vamos nos segurar nas ondas de mudança e estarmos sintonizados nas irradiações do poder supremo de Deus gratidão namastê gratidão rádio mundial mais uma vez a minha demora a minha demora a minha demora a todos vocês obrigada gente obrigada quer falar mais alguma coisa eu só quero dizer que são energias boas na nossa realidade manifestar e pensar coisas boas sempre porque é o que a gente precisa é o que a gente quer que seja feito no nosso planeta então a gente espera que vocês como estejam e estão sempre com a gente façam o mesmo porque esse é o momento de plenitude vamos lá buscar aquilo que nós escolhemos amém gratidão namastê encontros com Saint Germain um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno encontros com Saint Germain oferecimento fraternidade Pax Universal entidade metafísica e livraria exotérica Música 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 Legenda Adriana Zanotto